O Sítio Piauí convoca todos os servidores da educação para participar segunda-feira de um grande ato aqui na Assembleia Legislativa contra a PEC nº 3 da reforma da Previdência que o governo do Piauí está querendo empurrar de goela abaixo no servidor do Estado do Piauí. Segunda-feira eu digo para que todos os servidores do Ministério Público, todos os promotores e procuradores de justiça possam comparecer aqui na Assembleia e dizer não ao trâmite da proposta de regime de urgência, sem discussão com a sociedade e sem permitir que os servidores públicos possam efetivamente mostrar pelo menos um ponto de vista diferente daquilo que o governo está apresentando. Bom, o Judiciário também se irmana com as demais categorias dos servidores públicos, entende a complexidade da matéria e é impossível e totalmente inviável que se aprove uma matéria tão sensível como a matéria prevenciária em tão pouco tempo no regime de urgência. Então, segunda-feira é imprescindível que todos estejam aqui para que a casa tenha a oportunidade de aperfeiçoar esse projeto. Delegados de polícia e delegadas de polícia, o sindicato dos delegados convoca todos para na segunda-feira nos reunirmos às 9 horas da manhã aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Lutem pelos seus direitos porque nós precisamos defender a sociedade e se nós defendemos a sociedade, vocês também precisam se defender. A hora é agora. Sim, Paulo Júlio se convoca todos os policiais penais aqui dia 9 na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí para que se façam presente e também possam, junto com todos os seus representantes, lutar pelos direitos de todos os trabalhadores do Estado do Piauí. Então, dia 9, na segunda-feira, pela manhã aqui, por volta de 8h30, 9h da manhã, os policiais penais aí estão convocados pelo sincronismo a se fazerem presente, junto com todos os colegas que aqui estão em luta e em defesa de todos os trabalhadores do Estado do Piauí. O sindicato dos policiais civis do Estado do Piauí convoca a sua categoria para o dia 9 de dezembro, a partir das 9h da manhã, aqui na Assembleia Legislativa, para que a gente possa estar acompanhando e, ao mesmo tempo, barrando essa tramitação de urgência que o governo pretende empurrar de goela baixa aos servidores públicos na questão previdenciária. Não podemos concordar com a taxação dos inativos, não podemos concordar que se aprove, mexendo com todo o conjunto dos servidores públicos, a questão da aposentadoria, sem fazer essa discussão com as categorias. Portanto, dia 9, todos aqui na Assembleia Legislativa, a partir das 9h da manhã. Caetano Mello, presidente do sindicato dos auditores fiscais do Estado. Estamos aqui ombreados com as diversas categorias que representam os servidores públicos do Estado do Piauí para evitar que o governo do Estado consiga tratorar as categorias, em especial os aposentados, que já conseguiu aprovar o regime de urgência e consiga aprovar essa PEC da maldade na segunda-feira. Então, nós convocamos toda a categoria, em especial os aposentados, para se fazerem presentes aqui na segunda-feira, para todos juntos a gente impedir que o governo consiga aprovar essa proposta que vai prejudicar todos os servidores do Estado do Piauí. Segunda-feira, todos aqui na segunda-feira, na segunda-feira, na segunda-feira, na segunda-feira.